Oi meninas, hoje eu vou falar que daqui a pouco eu vou arrumar minha mala de passeio e eu vou gravar um pouquinho, eu só vou gravar um pouquinho de eu fazendo as coisas porque gente, eu ligo a minha promo ontem dizendo que é na casa dela hoje e eu ainda vou só que o que aconteceu? Eu tenho preguiça, uma preguiça enorme de arrumar minha mala de noite e a mala de passeio de noite, então ficou difícil pra mim. Gente, eu ganhei meu grau ontem taekindu, só faz a brinca. Fica assim, blusinha, 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 blusinha. E aí demais, vamos pra ter um vídeo, eu estou ali boiando na maionese. E a Amanda, que linda ela tá hoje, vamos mostrar o lookzinho dela. Ela tá com vestido, esse vestido aqui, com esse casaquinho, muito fofo, que tem baje. Eu ganhei da amiga da minha prima, um beijo, Neymi. Espero que vocês estejam vendo esse vídeo. Ela tá com prendida de chupeta e a chupetinha de recém-nascido. Gente, eu amei, porque eu fiquei pitiando o cabelo da Amanda ontem, horas, horas e horas pra alisar. E olha o resultado que deu. Ficou um resultado lindo. A franjinha dela, eu queria colocar ela assim, mas não deu. Então eu espalhei a franjinha. Ficou assim, ó, que linda aí, diva. Né? Como ela tá linda. Gente, me sigam lá no meu Instagram. Porque eu sou viciada no Instagram, sério. Eu fico lá, eu fico postando foto, fico seguindo todo mundo. Então, bem difícil. Aí no meu Instagram, vocês deixam lá comentários. Na última foto que eu vou postar hoje, é pra vocês terem linkado. Pra eu ser, pra me comemorar meus sete inscritos, eu vou ligar pras seguidoras, mas eu não vou gravar. Então vocês deixam os números lá no meu Instagram, ou na página do canal no Facebook, até eu criar meu novo Face. Não coloque no YouTube, no Google mais. Por favor. É tipo assim, eu não fico todo dia no Google, e tá lá exposto. E YouTube, todo mundo pode ver, e alguém pode acabar ligando pra você, e você nem conhece a pessoa. Então, só lá no meu Instagram, ou na página do meu Facebook. Se vocês acharem lá, Manuela Silva, três, quatro Facebook, cinco, não sei, não cliquem, porque meu Facebook, tem um monte de Facebook meu falsificado. Tipo, lá tá todo mundo que eu gosto, meus amigos, também as fotos, mas é falsificado, gente. Então, um beijo, até mais!